Alexandre XRE300 Para Converses 650 Quero pedir a vocês Que estão aqui assistindo o vídeo no canal Para visitar o canal do Marcelo Faria MF1000 O canal do cara é show de bala, viu? Ele tem uma Honda CB1000 Novinha, novinha, novinha Muito bem cuidado O cara tem a voz de locutor O conteúdo do canal do cara é excelente Você não vai se arrepender Vem participar do canal do Marcelo Faria MF1000 Ele filma como motovlog Mas também tem um drone E faz umas imagens aéreas show de bola Alguns passeios Os vídeos no canal dele são bem editados Ele não coloca vídeo todo dia Mas quando coloca É bem trabalhado, viu? Ele é lá de Salvador, Bahia E o trânsito aqui está daquele jeito Aqui é Recife A metrópole pernambucana E o trânsito É disso para pior, viu? Quer ver o trânsito Piorar ao extremo Nas últimas semanas do ano Lá em dezembro É loucura, loucura geral É generalizada a loucura Aproveito e peço para você visitar também o canal do Do M Souza 081 Igualmente ao canal Marcelo Faria Canal show de bola O M Souza é o Marcos Ele tem uma Tenerê 660 Os vídeos dele assim como do Marcelo São super responsáveis Boas dicas De pilotagem, manutenção Até de vida E ele recentemente aí Ele fez uma viagem lá Na Serra do Rio do Rastro Entre outros lugares maravilhosos Esses dois canais aí são Top Recomendo de olhos fechados Agora se você gosta De adrenalina De corredor insano De muita carreira Visite o canal Visite o canal do meu amigo Denilson Motovlog Ele é de João Pessoa Ele tem uma XRE 300 Rally A dele eu acho que é 2017 Ele comprou no final do ano Acho que é isso mesmo 2017 Rally A moto anda viu Tá vendo como é importante Ligar a seta Ele ligou a seta atrasada Mas mesmo assim eu percebi E não tentei ultrapassar ele E não tentei ultrapassar ele Pra não ser imprensado Né A zero E você gosta de moto custom Visite o canal do amigo Rasek 883 É Ele tem uma Harley Davidson Spotster 883 E aí Vou Não vou Será que passa aqui? Passa É só um medo mesmo Agora aqui O SUV O SUV Fica na altura do espelho A XRE também Tinha dificuldade de passar De lado de um SUV Agora os outros carros baixinhos Feito o gol Passava tranquilo O Rasek Pense no cara legal Eu não sei se ele é hippie Não tenho certeza Mas o estilo de vida dele Dos passeios é quase isso Cara de bem com a vida Ele passeia sempre com a esposa Ele é lá de... Se eu não estou enganado É de Minas Gerais E também faz cada passeio Top Ele também tem uma... Uma moto menor Ele não ligou a seta Ele tem uma moto menor também Que é uma... Crosser Yamaha Crosser 150 Pro dia a dia Quero agradecer O Marcelo Faria O... O Rasek E também o Luiz Tameosso Que mandaram adesivos para mim E eu ainda não fiz um vídeo Mostrando isso Pior que já faz um tempinho, viu? E aproveita e visita também o canal do Luiz Tameosso Ele tem uma... BMW S1000R A moto... Show de bola, né? A gente pensa comentários E é uma das motos mais velozes Que eu conheço E a qualidade do produto Dispensa comentários No dia a dia ele tem... Se eu não me engano Uma N-Max Scooter Da Yamaha Ele já teve uma PCX E agora ele está curtindo a N-Max Apesar de ter a... A moto esportiva O Tameosso Ele não fica fazendo vídeo de... De loucura, né? De... Top Speed De... Velocidade com a S1000R Ele anda de boa Ele só quer curtir a moto Curtir a moto e... E o passeio, né? A paisagem E é isso que importa É isso aí, Luiz Tamo junto E fica a dica, viu? De você... Se você quiser pegar outra moto Para se divertir Pegue uma Trail Pega uma Trail Pega uma Trail Independente se for uma XRE Uma Tenerê E pega uma estradinha aí De terra aí De chão batido Não precisa ser trilha não Porque trilha... Às vezes é estressante, né? Porque é... O pessoal usa trilha para... Justamente para desestressar, né? Mas se você não está acostumado Com os grandes desafios, né? Porque trilha é desafio Aí... Só curtir uma estradinha de terra Já é... Já... É show de bola E com a moto Trail Que é feita para isso Pegar uma estradinha brejeira Show de bola, meu amigo Você... Desopila Desestressa Você vai no sítio Vai fazer umas amizades lá no sítio Ainda comer uma jaca, uma manga É... É... Olha... A Saveiro Rebaixada É... Eita lá É imoral Está em 11 minutos Vou ter que cortar o vídeo aqui Para não chatear vocês Com muita conversa Valeu Até o próximo vídeo Amanhã...